Isso nunca mais vai fazer, não sei. A página dos filmes, vou ver se ele tirou, vou continuar fazendo. Não sei. Enquanto ele disse que parou. Aí. A próxima também é dele, até o fim agora são músicas dele. E uma outra época, um pouco mais na frente. Se eu não me engano é da década de 90, já perdi as datas. É o filme mais moderno, ainda. A gente percebe que os efeitos especiais são muito rudimentados, muito entre aspas, perto dos filmes de hoje. Mas já funcionou muito e da época que eu assisti, me impressionou muito. E claro que a música do mestre também ajuda demais. Vocês, agora o próximo filme, vamos ver lá, colega. Tocou um lá fora aí. É um lá. Olha lá. Eu acho que eu vou pedir uma salva de verdade, aparecendo ali atrás. Tá bom, obrigado. Jurassic Park. Nocumotinho. E aí? Guerra 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 E tá desafinado, hein? Falta de creme Tá indo embora Falta de creme 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 Falta de creme